Olá, tudo bem? Estamos aqui, eu e a professora Lisiana, a convite, então, da professora, da doutora Liane Bestetti e da doutora Ana Lúcia Piccoli, que são as coordenadoras do Departamento de Direito de Família do Instituto de Advogados do Rio Grande do Sul. A gente veio hoje, então, fazer essa videopalestra, utilizando, então, recursos que a gente tem no momento, né? Estamos as duas em casa, nossas crianças na sala e a gente se reuniu, então, para poder conversar um pouquinho com vocês sobre as relações familiares em tempos de pandemia, aproveitando, né, a nossa experiência, nossa expertise, né, trabalhando com o direito de família e nesse entrelaço entre a psicologia e... e o direito que acontece, né, lá na universidade onde a gente trabalha e também com os trabalhos que a gente realiza juntas, né? Então, nós vamos ir conversando as duas, por isso que vocês estão enxergando as nossas telas divididas, com a ideia de fazer também um bate-papo, assim, né, entre as duas pessoas, né, que vão participar. Pena que a gente não consegue ter as contribuições de vocês, mas depois a gente pode deixar o nosso contato também, para se alguém precisar, né, quiser falar com a gente, o próprio, a própria diretoria e os membros do grupo podem entrar em contato com a gente, nós vamos ficar bem felizes com relação a isso. Então, a gente vai fazer esse joguinho, assim, né, e ir conversando e trazendo algumas informações que a gente julga importantes para esse momento, né, em que a gente tem observado uma certa turbulência nas famílias em função da pandemia. Olá, gente, tudo bem? Uma satisfação muito grande de estar aqui com vocês, um agradecimento novamente, né, ao IARDS, à doutora Liane, à doutora Ana, por nós podermos contribuir um pouquinho nesse momento, onde todos nós estamos vivenciando situações, demandas dos nossos clientes, das nossas clientes, a partir de situações que estão se dando e que, muitas vezes, nós também precisamos ter esse suporte, né, da psicologia para que a gente possa compreender e entender um pouco como as coisas se dão. A gente vem observando, acredito que vocês que trabalham nessa área também, não só os números que são dispostos nas mensagens, nas mensagens, nas reportagens, né, nas notícias, de que há um aumento de demanda junto aos pedidos e medida protetiva, mas também as nossas clientes, o quanto elas estão demandando, principalmente, não só sobre violência doméstica, né, mas também em relação às questões de guarda. Como a gente está tendo uma demanda das nossas clientes, no sentido de que os pais querem forçar as visitas, querem, a qualquer custo, pegar as crianças, não compreendendo esse período que é de confinamento, mas é um confinamento para preservar a saúde de todos. Muitos dos meus, das minhas clientes, né, elas moram, residem com os seus pais e os seus pais entram nesse grupo de risco e elas demandam, doutora, qual é a orientação que se dá, tentei falar com ele, ele não me ouve. Teve uma situação em que o ex-companheiro de uma cliente minha pedalou a porta da casa da mãe dela e pegou à força o menino para fazer a visitação e isso gerou um boletim de ocorrência e isso gerou uma busca e apreensão. Então, essas questões, elas estão acontecendo e nos parece, né, Michelle, que quanto mais tempo confinados, mais esses brios ficam, né, aflorados, então, ali a importância também, penso eu, né, de tu trazeres essa questão todo emocional para a gente também conseguir compreender para além do direito, para além das orientações que a gente dá para as clientes também, conseguir auxiliá-las na compreensão disso tudo que está acontecendo. Bem, eu tenho notado, assim, né, que quando a gente é interpelado sobre como é que a gente age numa pandemia, o que fazer nessa fase de confinamento, na verdade, até mesmo a psicologia está se reconstruindo, nós não temos registros de pandemias, né, com esse nível de atingimento das famílias e dos contextos como a gente está tendo agora. Na verdade, o que a gente tem aí de literatura são outros processos pandêmicos, né, em que a gente faz as análises das famílias, daquilo que está acontecendo, como aconteceu no Canadá, na SAR, né, em outros países, países que a gente poderia tentar aproximar com o que se tem feito. Então, eu quero deixar bem claro aqui que tudo isso que a gente fala e tudo isso que a gente observa enquanto psicologia é muito pautado em outros momentos pandêmicos, mas não é, em hipótese nenhuma, parecido com o que a gente vive hoje, que é um contexto mundial, né, em geral a gente tem análises, estudos muito mais voltados para alguns locais. O que a gente, enquanto psicologia, observa de forma geral, né, de que o confinamento por um grande período, o que ele tem, como é que a gente vai fazer um retrato do que está acontecendo, né? Nós tínhamos rotina, a gente saía de manhã, ia trabalhar, a Lisiane e eu, por exemplo, a gente ia para a universidade, deixava os filhos na escola, voltava, tinha momentos de lazer, momentos de estar em contato com a família, momentos que a gente estava em contato com os amigos, então, isso ia variando conforme o período ia do dia e das semanas, né? Então, a gente tinha muitas atividades. O que aconteceu, né? Quando entrou a pandemia e, de certa forma, o distanciamento social, que é o que a gente vem vivido hoje, a gente não está em situações de isolamento nem de blackout ainda, nós estamos em distanciamento, então, a gente está se distanciando fisicamente das pessoas que a gente tem convívio. Então, a gente acaba indo menos para o trabalho, as crianças estão dentro de casa, né? E os nossos cônjuges estão dentro de casa, os pais, muitas vezes, os avós, os tios, as tias, está todo mundo dentro de casa. O que tem feito o isolamento? Não sei se vocês alguma vez na vida acompanharam o Big Brother, mas se alguém já viu falar minimamente sobre ele, ou acompanhado alguns capítulos, vai perceber que logo que inicia o Big Brother, as pessoas têm um certo deslumbramento com aquele lugar, com aquele espaço, né? Então, elas se cuidam, elas cuidam o que dizem, elas tentam fazer algumas coisas. Mas, passado um determinado período, o confinamento faz com que as pessoas comecem a ter mais oscilações de humor, elas comecem a revelar suas fragilidades, elas comecem a revelar, por exemplo, né? As suas dificuldades de lidar com frustração, com raiva, com medo, com ansiedade. E o que a pandemia fez? Ela tornou a nossa vida um Big Brother confinado. A única diferença, e eu acho que isso ainda mantém a nossa saúde mental de certa forma, é que a gente pode ter contato externo, diferente do que acontece, quando a gente tá lá, quando as pessoas vão pro Big Brother, que elas têm contato somente entre as pessoas que moram na casa. E isso é um fator de adoecimento psíquico. Por quê? Porque as conexões sociais são muito importantes pro ser humano. Nós somos seres sociais. Portanto, as pessoas que têm dificuldade de estabelecer conexões íntimas, dificuldade de ter relações de amizade, dificuldades no trabalho, dificuldades de poder se relacionar com as coisas e com as pessoas, elas vão apresentar dificuldades no confinamento. Por quê? Porque quando a gente tá num período normal, esse que já não existe mais, o que que acontece? A gente tem outras distrações. Então, se eu tinha um problema que tava debaixo do meu tapete, ele tava lá. Eu levantava de manhã, dava uma olhadinha pra aquele calombo do tapete, mas eu levantava, ia trabalhar, levava os filhos pra escola, voltava. Quando aquilo se tornava uma discussão, eu devolvia aquele problema pra baixo do tapete, e assim a minha vida ia andando. O confinamento fez o quê? Fez tudo aquilo que tava embaixo do tapete e vinha pra cima do tapete. E as pessoas estão tendo dificuldades de ter estratégias pra lidar com isso. A pandemia, de forma geral, e o confinamento, o isolamento social, ele não tá trazendo problemas novos, ele tá trazendo problemas existentes, à tona. Então, é como se a gente tivesse um copo de água com areia parada lá no fundo. E aí, parece que tá tudo bem, a água tá limpa, areia tá parada no fundo, por quê? Porque a gente tava vivendo a nossa vida. De repente, a gente liga a torneira, e o que que acontece com a areia que tava parada lá no fundo? Ela começa a transbordar. Então, esse é um momento em que as famílias estão tendo a que lidar com problemas que pareciam que não existiam mais, né? E por isso, isso tá reverberando muito, provavelmente, no campo do direito. Afinal de contas, se eu tinha um divórcio consensual, né? E isso tava tudo muito bem estabelecido, tava estabelecido porque a gente não tinha que ter contato, tava estabelecido porque não se precisava ter acordos. Afinal de contas, eu entreguei o meu divórcio na mão do advogado, ele resolveu o problema, e agora a gente tava vivendo as nossas vidas. Quando voltou a ter necessidade, né? Voltou a ter necessidade de dificuldades, né? Quando passou a ter dificuldades, né? De contato, de ter que fazer novos acordos, de ter que voltar a conversar, na verdade, esse casal que já tinha problemas de estabelecer diálogo e conversa, começou a ter problemas, por exemplo, na coparentalidade pós-divórcio. Coparentalidade, na visão da psicologia, a relação que se estabelece entre dois adultos, pode ser pai e mãe, mãe e mãe, mãe e avó, né? E aí, essa habilidade que a gente precisa ter pra criar as crianças, né? Pra criar infantes, né? Então, eu preciso ter acordo, eu preciso ter cooperação, eu preciso ter uma série de habilidades pra poder lidar com isso. E o que que tá acontecendo com a pandemia? As pessoas fechadas dentro de casa, isso tá aumentando. Essa dificuldade que já existia, que tava bem pequenininha, escondida por trás dos afazeres domésticos, das atividades de escola, das atividades de trabalho, ela começou a eclodir, tá? Então, na visão nossa da psicologia, via de regra, as coisas não estão sendo criadas, né? Isso é uma visão que eu tenho, assim, e tenho trabalhado muito, inclusive, com os clientes, com as pessoas que me procuram. A gente não tá criando problemas, a gente tá trazendo problemas, né? Então, o elefante tá na sala de estar. E aí, por isso, já existem alguns estudos que estão mostrando, né? Que o número de divórcios tem aumentado bastante, aumentou na China, depois da passagem da pandemia por lá, em que o controle foi realizado. Na Itália, também, a gente já tem registros de aumentos de relações, né? Que estão sendo dissolvidas. Uma vez que aquela companhia, que às vezes era pra um fim de semana, ou pra uma viagem, já não é mais um casamento, já não é mais um relacionamento. Considerando que uma família, né, é um compromisso social, financeiro e afetivo, às vezes, o que sobrou, o compromisso social não precisa mais, afinal, estamos dentro de casa. O compromisso financeiro, que às vezes é a única coisa que mantém o casal entrelaçado, o compromisso afetivo, às vezes, não existe mais. Então, tudo isso é uma forma de trazer os problemas pra sala de estar. Daí, o aumento do número de divórcios, o aumento do número de violência dentro de casa. A Lisiana pode até trazer alguns dados, mas voltar pra área do direito, falando sobre os casos de violência que devem ter aumentado, as subnotificações. E por que que isso tá acontecendo? Porque o casal já tinha um problema de relacionamento, e acabava, muitas vezes, indo pra fora de casa. Então, ele brigava de noite, ou brigava, né, durante a noite. E aí, depois, o que que acontecia? Ele saía de manhã e ia trabalhar. Quando voltava de noite, bom, aquilo já tinha passado. E aí, agora, não, eu brigo na sala de estar, vou pro quarto, quando eu volto, eu volto pra sala de estar, não tem pra onde ir, né? Eu tenho dificuldades pra ter pra onde sair. A gente tem aí ainda as crianças, o trabalho que mudou. Então, tem uma série de coisas acontecendo, e vários estudos já estão mostrando que o problema maior da pandemia vai ser a saúde mental das pessoas, né? Então, a saúde mental das pessoas pós-pandemia, né? E eu me atento a dizer que a gente vai ter muitas pessoas com risco de ter estresse pós-traumático e depressão e ansiedade decorrentes desse processo, vai acontecer dessa forma, né? Então, acho que a gente tá lidando aí com um problema que tá eclodindo. Michelle, olha só, a partir daquilo que tu trazes, é muito comum a gente ver essa condição de ansiedade que os nossos clientes trazem pra nós, né? Porque essa questão de se deparar com esse convívio, literalmente forçado com o cônjuge, que muitas vezes já é um agressor, e a gente já conversa isso na universidade, conversa isso nos grupos de estudo, no IARGS, a gente já teve a oportunidade, o ano passado também, de fazer uma fala pessoalmente no instituto com alguns colegas, a dificuldade que muitas das mulheres têm de identificar o ciclo de violência, de identificar a própria violência. A partir do momento em que eu tenho esse problema, né, na sala, no quarto, como tu falas, isso vai se agravando, porque antes eu tinha como sair e agora eu não tenho mais. A questão toda é que muitas vezes nós, advogados, também fazemos algumas inserções na psicologia sem mesmo sabermos. Por quê? Porque a gente acaba atendendo os nossos clientes com essa ansiedade, com essa angústia, com esse medo, porque a gente tem um mix de sentimentos, né, nós temos, assim, o medo da contaminação, no sentido de deixar os nossos filhos saírem para realizar a visitação e serem contaminados, né, porque alguns pais efetivamente estão trabalhando, estão indo para a rua e muitas vezes, enfim, né, em contato com uma multiplicidade de pessoas no universo que nem passa a conhecimento, né, dessa genitora. Isso gera uma insegurança, isso é trazido muito por elas, né, E, consequentemente, também, a nossa orientação quanto a... Eu sempre me lembro de tu dizendo, né, não diz para a pessoa ficar calma, né, mas a gente passar para ela a real situação. Então, quando nós estamos fazendo os nossos atendimentos, a gente observa alguns empecilhos, né, algumas dificuldades, compartilho com todos o que a gente vem vivenciando nesse último mês, nesses últimos 30 dias, né, uma dificuldade na realização dos boletins de ocorrência. A mulher chega para nós, nos contata, pede orientação, inicialmente a gente diz, olha, vai fazer um boletim de ocorrência, faz um registro, solicita a medida protetiva, descreva, relaque bem o que está acontecendo. Muitas delas dizem, mas doutora, mas só essas ofensas, só esse pedalar de porta, será que isso vai configurar a medida protetiva, isso vai configurar uma Maria da Penha? E a gente traz, então, essa contextualização legal legal para realizar esse pedido, mas ela chega numa delegacia e, por vezes, não consegue realizar o registro, né? Algumas situações nos foram relatadas no sentido de dizer que era para essas mulheres fazerem um boletim de ocorrência online e aí se as colegas ou os colegas que estão me ouvindo, que trabalham nessa área em especial com a violência doméstica, se isso aconteceu com vocês, acredito que vocês vão ter essa informação também. Você não consegue fazer o registro de violência doméstica online quando você clica ali no tipo e coloca violência doméstica e ele pede para você comparecer a uma delegacia física, né? Então, você tem que fazer o registro presencial e há uma justificativa. A lei vem para isso, né? Para garantir que essas mulheres tenham um atendimento rápido e que possam buscar um auxílio, a segurança e eu sempre destaco, né, Michelle, não só em relação à integridade física, mas também à integridade psicológica. A lei diz isso. Então, já há um conjunto que tu trazes de todo esse abalo emocional. Aí, nós transportamos isso para essas relações que acabam ficando muito mais sensibilizadas. O nosso papel, não só de advogado, mas também de um ombro, de uma orientação. Claro que não chega aos conhecimentos, né, da sua formação, mas o quanto nós também precisamos nos apropriarmos desses conhecimentos para orientá-las, né? Os números, eles são consideráveis e não só das pessoas que vivem sob o mesmo teto, mas também de casamentos e uniões estáveis que já estão desfeitas, né? Então, a gente vê, assim, essa dificuldade que as pessoas têm de olhar o outro, de compreender. Compartilho com os colegas algumas orientações minhas, né? Eu sugeri para algumas mães e até para alguns pais quando eu entrei em contato com eles, no sentido de, quem sabe vocês façam uma FaceTime, faz uma chamada de vídeo pelo WhatsApp, vocês conseguem fazer, né? Vamos utilizar essas tecnologias para que haja uma continuidade do relacionamento. Eu sei que não é a mesma coisa pegar no colo, eu sei que não é a mesma coisa ir para a pracinha, eu sei que não é a mesma coisa do que colocar a dormir e dar o beijinho na testa, mas, poxa vida, há possibilidade de nós utilizarmos esses outros meios para que haja ainda continuidade. Então, na hora de dormir, faz uma chamada, o pai conta uma história pelo FaceTime, pelo Zoom, sei lá, por qualquer um desses aplicativos, ele dialoga, ele conversa com o papai, e aí eu disse para a mamãe, nesse momento, você sai do quarto, você sai da peça, deixa ser um momento deles, porque eles precisam disso, não vai ser presencial, mas vai ser por essas novas tecnologias, quer dar uma passada, poxa, quantos eu vejo, quantas mães, quantos pais que vão embaixo dos prédios, a mãe e o pai, principalmente nesses que estão nessa faixa de risco, da condição de idoso, abana, conversa um pouquinho pela sacada, grita, grita, mas é assim que vai ser, pelo menos por esse momento. Então, me parece assim, colegas, que nós precisamos também um pouco dar alternativas para além do judicial, dar alternativas que muitas vezes as pessoas estão tão envolvidas naquele problema, elas estão tão abaladas emocionalmente, que elas não conseguem nem pensar, e eu disse para alguns, que eu efetivamente consegui convencer, digamos assim, de ao menos tentar, eu disse, tenta, ao menos tenta, se não der certo, pensaremos em outra coisa, porque isso é um momento e isso vai passar, quanto mais vocês conseguirem chegar num consenso, menos traumático será para todos, nós estamos falando aqui, até agora, me parece, dando um enfoque muito mais aos adultos, mas a gente tem que pensar o quanto de reflexo isso também dá para as crianças, vocês pensam, essas crianças, elas estão privadas de ficar com as pessoas com quem elas mais amam, elas estão privadas de sair na rua, elas não podem ir para a escola, ver os amigos, elas trazem isso para nós, os meus filhos trazem isso, mamãe, pelo computador não é a mesma coisa, porque lá a gente para, lá a gente levanta da classe, a gente vai na classe do outro, lá a gente vai no corredor, no banheiro, a banda para os outros quando faz o caminho, a gente vai para a aula de educação física que é lá no campão, a gente volta, daí tem a troca dos professores, nisso a gente vai conversando, então não é a mesma coisa, a gente tem que entender, não é a mesma coisa para nós, não é a mesma coisa para eles, aí vocês imaginem, eles já com todas essas privações, que por mais que eles tenham a gente 24 horas por dia, ainda assim, eles têm que nos dividir com o trabalho, porque nós continuamos trabalhando, nós, eu e a Michelle, como ela falou no início, nós estamos aqui numa peça das nossas casas e as crianças estão lá fora, provavelmente, no fundo, deve estar saindo uns gritos, uns esbravejamentos, algumas vozes vocês vão estar ouvindo, porque essa é a nossa realidade, aí vocês ponham isso para dentro para dentro da cabecinha de crianças com 3, 4, 6, 8, 10 anos, eles não têm maturidade, nós não temos, quanto nós estamos sofrendo, eu sofro por não estar com a Michelle lá na Fevalho, para não estar com os meus alunos, para não estar conversando com os meus amigos, as confraternizações de finais de semana, nós estamos sofrendo, eles também, e me parece que é isso que nós temos que passar também, muitas vezes, para as nossas clientes, para os nossos clientes, que o que eles estão passando, nós também estamos passando, mas principalmente que não é só mediante processo, não é só mediante litígio, e talvez dentro dessas relações e desse envolvimento emocional que eles estejam, nós sejamos ainda os mais centrados que possam externamente olhar para a relação deles e auxiliá-los para compor uma forma de passar por esse momento da melhor forma possível. Isso deixará sinais e marcas com certeza, com certeza, mas me parece que o nosso papel é muito mais de conciliar e de auxiliá-los nessas novas metodologias e novas formas de se comunicar, dando alternativas e até incentivando do que efetivamente é batendo de frente, né, Michelle? O que que tu acha? Bem, ouvindo a tua fala, eu acho que isso é, os colegas, né, do direito, que trabalham com o direito de família, acredito que instrumentalizar os clientes dessa forma começassem a sugerir novas estratégias, realmente as pessoas não têm essa abertura muitas vezes, elas estão mergulhadas no problema e às vezes não conseguem nem pensar em nenhuma estratégia, então, sugerir essas coisas, falar sobre isso, dizer que é um momento difícil, isso é extremamente visto com bons olhos, afinal de contas é alguém de fora, alguém da confiança desse cliente que tá em contato, mas acho também, e aí queria poder também falar que às vezes esse mergulho no problema é tão profundo que a pessoa não vai conseguir suportar isso só com essas dicas, com informações importantes, falando sobre os momentos difíceis, isso vai ser uma dificuldade pra relação, pra relação com a criança, pra relação com o ex-cônjuge, pra relação quando o caso é de violência também, isso pode acontecer, essa mesma dificuldade pode estar acontecendo com relação à violência, então a minha recomendação e aí fazendo as palavras finais, afinal de contas o nosso tempo aqui é relativamente curto pra ser só uma pincelada sobre o assunto, mas a ideia é a seguinte, acho que essa sugestão que a Luziana trouxe, é uma coisa que a gente costuma fazer bastante na parceria do nosso trabalho, em que ela faz esse processo, ela faz essa entrada, ela sugere coisas, mas acho que também tem o outro lado, que é quando a gente começa a perceber que essa sugestão, essa abertura de olhos, esse dizer que tá difícil, não tá surtindo efeito, e aí a gente começa a pensar que a pessoa pode querer outras estratégias e às vezes até prejudiciais, como vias judiciais, que vão demorar, que não são a resolução imediata do problema, porque eu dizer que vou colocar na justiça alguém, ou vou tirar, ou vou colocar, como acontece muitas vezes, isso não resolve o problema da criança de de noite, ele não vai resolver o problema entre o casal, entre o ex-casal, ou essa briga que tá acontecendo dentro de casa, então nesses casos, quando se percebe que ainda assim, depois dessas conversas, depois desse diálogo todo, não surte efeito, a melhor estratégia seria encaminhar essa pessoa pra atendimento psicológico, de preferência sempre alguém que tenha esse conhecimento em direito de família, ou que tenha esse conhecimento do que os sofrimentos decorrentes das relações familiares dificultosas podem gerar, né, então alguém que entenda desse processo e dessa dificuldade toda familiar que envolve o divórcio, a violência, isso facilita especialmente que profissionais com esse olhar conseguem acolher mais facilmente por ter mais experiência com esse tipo de caso, né, então às vezes a gente imagina que só a conversa dentro do consultório não é suficiente, a pessoa precisa de um advogado, de um advogado lá fora pra tomar medidas legais, como fazer denúncias, pedir medida protetiva, muitas vezes entrar com o divórcio, a gente precisa disso e muitas vezes no consultório acaba orientando pessoas a procurar auxílio na área do direito e isso pode acontecer na versão contrária que é o que a gente costuma fazer no nosso trabalho do dia a dia, a gente tem esse olhar que não toma espaço, né, ele é um olhar complementar, então acho que e essa seria assim a minha principal, meu principal convite aos colegas que trabalham na área do direito é que incluam nos seus processos, que incluam, né, esse trabalho que a gente costuma fazer porque ele é muito frutífero, é quando a gente abre espaço pra pessoa falar das suas questões de direito e a gente tá em busca do direito, a gente entende que tem que fazer uma denúncia, a gente entende que tem que manter um processo judicial, a gente entende que às vezes existe um litígio, que existe uma dificuldade, mas a gente também entende que isso gera sofrimento emocional, que isso gera sofrimento pras crianças e assim como a gente precisa de um instrumento do direito pra poder dar conta disso, a gente também pode contar com um instrumental psicológico pra que isso aconteça, então o meu convite sempre vai ser esse, de que vocês coloquem nos seus processos, né, de trabalho e se associem, tenham colegas, juntem-se a pessoas que têm esse entendimento, os nossos clientes que a gente costuma acompanhar, que são acompanhados por esses olhares, em geral eles têm um relato muito maior de se sentirem acolhidos e mais seguros, porque às vezes o trabalho do advogado ele é fundamental no início do processo, pra poder fazer certas orientações, mas a gente sabe que o direito ele tem um período que vai acontecer, né, entre uma decisão judicial e outra, e existem muitas, muitas dúvidas que aparecem, especialmente em casos de violência, a gente enxerga muito isso, a mulher pede a medida protetiva e ela fica com medo, ela quer ir lá tirar a medida ou ela quer desfazer o acordo e esse apoio psicológico que acontece facilita muito o trabalho na área do direito, porque ele permite que o advogado consiga olhar pra esse, pra aquilo que é a área dele, principalmente, né, de pensar nos direitos, nas possibilidades que existem, né, de ser feito e que essa pessoa se sinta acolhida dentro desse processo que é longo, que demora, não é porque eu assinei um acordo, porque eu assinei um divórcio ou porque saiu uma medida protetiva que a partir de agora esse problema não existe mais, ele existe e a pandemia tá fazendo com que as coisas apareçam mais fortemente, então, talvez vocês notem, né, junto dos seus clientes que envolvem o direito de família, essas dificuldades todas, vocês notem que eles vão estar mais difíceis, vão estar mais intolerantes, vão estar buscando mais, querendo mais a via do direito e às vezes isso não é da natureza da pessoa, é simplesmente porque ela não está conseguindo dar conta emocionalmente dessas coisas que estão acontecendo, então, acredito que parcerias como essa, elas são extremamente frutíferas e são muito valiosas para as pessoas que contam com ajuda tanto de advogados quanto de psicólogos que entendem desses entrelaçamentos todos, então, esse seria, assim, a minha mensagem final é o meu convite aos colegas de que comecem a pensar nessa possibilidade de montar parcerias de trabalho, discussões de trabalho, a gente faz muito isso na vida real, a Liz e eu, trabalhamos muito com essa ideia de que essas discussões são muito frutíferas, isso ajuda nos processos, isso ajuda a gente a identificar casos de alienação parental, violência, isso incrementa muito o trabalho, não só da gente enquanto psicólogo que consegue dar suporte para isso, mas a Lisiana pode falar muito mais e com muito mais propriedade de quanto esse entrelaçamento facilita o processo de trabalho e melhora a qualidade inclusive do serviço de alguém que foi em busca de um advogado e pode ter essa gama toda de cuidados, não só da área do direito, mas também dos tratamentos emocionais aí para isso. Com isso encerra a minha fala. Na verdade, né, Michelle? Na verdade, quem dá mais aval para essa parceria são os nossos clientes, né? Eles é que trazem isso que se não fosse com o auxílio das duas áreas poderia ter sido mais desgastante, o quanto eles conseguiram enfrentar melhor as questões, é evidente que, colegas, que eu falo desses meios alternativos para evitar o ajuizamento de ação, mas nós sabemos, né, que tem situações efetivamente que são inevitáveis, mas eu penso que nesse momento nós também podemos auxiliá-los com essas alternativas, como a Michelle disse, né, eles estão tão envolvidos que muitas vezes eles nem se propõem a fazer, não é, além do não conhecimento, é também a não proposição em fazer, então eu sempre digo lá nas aulas, eu digo para os alunos, né, nós não forçamos os nossos clientes a nada, o nosso dever em função da nossa expertise é mostrar os caminhos que tem, a decisão é dele, então se nós tivermos mais um parceiro de uma área especializada para nos auxiliar a solução melhor daquela, daquela demanda, né, a gente tem uma experiência já de alguns anos, né, uma experiência, uma formação, uma parceria que começou na universidade e que segue na nossa profissão, então isso é muito importante, a gente vê o quanto isso auxilia nos processos em que tem essas duas áreas andando juntas como parceiras e nos processos em que os clientes não aceitam essa parceria, tá, então, claro, nosso tempo está acabando, a gente, enfim, a proposta que nos foi dada pela doutora Liane e pela doutora Ana era no sentido de montar um bate-papo com vocês, colocando um pouco das nossas experiências, trocando essas informações com vocês, né, como a Michelle colocou no início da fala, nós estamos à disposição sempre de vocês, grupos de estudo são muito bem-vindos, nós temos os nossos na universidade, o de vocês, nossa, nós ficamos muito sempre agraciados em poder contribuir, uma carisma muito grande por todos os colegas, em especial as coordenadoras, então, isso é uma forma também de nós demonstrarmos que dá certo, né, com as nossas experiências, com as nossas atuações, isso dá certo, e eu falo por mim o quanto eu como profissional fico realizando quando eu vejo a realização e a tranquilidade dos nossos clientes quando terminam os processos e eles nos agradecem, mas eles nos agradecem não porque o processo foi sentenciado favoravelmente, mas eles nos agradecem porque nós auxiliamos eles a chegar numa melhor composição que fique agradável, aceitável e não os incomoda, então então essa é o maior agradecimento eu acho que eu tenho desse universo ter me disponibilizado a convivência com a Michele, os estudos com ela e essa parceria universitária e profissional que a gente tem que dar muito certo e acho que vale a dica para os colegas que trabalham nessa área. Queria encerrar então agradecendo também pela oportunidade fico muito feliz com o convite sempre que precisarem a gente ficar à disposição de vocês acho que se a gente puder inspirar outros colegas também que possam ter parcerias tão frutíferas quanto a nossa isso vai ser muito bom porque a gente vai ter outras pessoas com esse olhar diferenciado esse olhar humanizado para as questões do direito especialmente o direito de família obrigada por tudo né e se precisarem a gente fica aí à disposição de todos vocês beijo brigadão até a próxima tchau